Já estamos de volta com um alerta total aqui pela TV Cabral e Record News. Olha que tabuna, tá uma confusão muito grande com relação a consultas oftalmológicas. O negócio tá terrível. Eu passei hoje pela manhã ali, pelo centro de regulação, meu Deus do céu. Tinha gente por tudo quanto era lugar. Mas, pai, que saúde é esse? Diz o secretário, o secretário diz que o Estado não tá fazendo repasse das cotas como deveria. O Estado, por sua vez, diz que está enviando tudo como antes. Nessa confusão aí, é o povo que sofre. Eu vi senhoras lá de 60, 70, 80 anos, aguardando uma consulta oftalmológica. Agora há pouco alguém me pediu também. Tom, vê se dá um jeito aí pra atender uma pessoa que precisa desse atendimento. Quem tem glaucoma, por exemplo, você tem ideia? Graucoma, tem que fazer, no mínimo, o exame, dependendo da gravidade, segundo os médicos, o exame tem que ser feito ou de 4 em 4 meses, ou de 6 em 6 meses. As pessoas aí, entre 60, 70 anos. E eu digo isso com conhecimento. Porque minha mãe tem uma certa dificuldade, e a gente tem que levar diariamente no oftalmologista. Ficuldade de visão? É um negócio muito sério, gente. E o povo tá aí, ó, batendo cabeça, sofrendo com isso. Eu quero chamar a atenção aí da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e o secretário, o que é que tá vendo de fato, hein, secretário? Não está repassando as cotas, está repassando, não é o suficiente. Porque o Estado diz que o município tem que saber distribuir isso aí. Ô, tu, o secretário tá recebendo salário? Rapaz, me deixa em paz. O povo sabe o que recebe. Me deixa quieto, pelo amor de Deus. Olha só, estou recebendo aqui o vereador e Porto Seguro, Paulinho Tua Toa, vereador e empresário. Paulinho, o primeiro mandato, né, Paulinho, como vereador, ali na cidade de Porto Seguro. Paulinho, que é um dos grandes investidores. Mas há uma preocupação muito grande ali na cidade de Porto Seguro. Se eu chego em Porto, por exemplo, eu digo sempre aqui no programa, né, diz que a repetição dos fatos é didático, é didático. Chega ali em Porto Seguro, você se sente, ah, meu Deus, no paraíso. Todos os meus problemas se vão quando eu chego em Porto Seguro. Tranquilidade. Aí você vai pra orla ali, você encontra, né, o complexo turístico ali do Paulinho, você encontra lá o Gaúcho, enfim. Cabanas e locais onde você pode estacionar seu carro e curtir com sua família. Isso está sendo ameaçado pela Justiça Federal. O que será do turismo em Porto Seguro? O que será da própria cidade de Porto Seguro, que é ali uma geração de emprego e renda? Essa é uma grande preocupação. Paulinho, boa tarde, não é isso? Bom, Tom, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a você, a toda a sua equipe, a diretoria da Record News, por estar nos convidando aqui, principalmente para estar tocando esse assunto, né, que é tão importante para a nossa cidade de Porto Seguro. Mas hoje eu não vejo não só Porto Seguro, mas e sim todas as cidades que hoje dependem da praia para sobreviver, do turismo, como nós temos aqui a própria Ilhéus, nós temos a própria Itacaré, Alcobar. É mais o foco agora, né, como foi Salvador, derrubou tudo, e o foco hoje é Porto Seguro. Então nós estamos aí, realmente, numa luta para tentar moldar esse quadro, sensibilizar as pessoas, principalmente os políticos, nós conseguimos aí sensibilizar o senador Magno Malta, onde ele já está montando uma frente, a gente vai estar falando isso. Mas quero dizer para você que é uma honra, um prazer muito grande estar aqui no seu programa, que é um programa que a gente sabe muito importante, que Porto Seguro inteiro assiste, até mesmo pela responsabilidade social que você tem com o seu programa de estar ajudando sempre o próximo. Certo, agora você falou que tem uma frente aí, essa frente é para evitar que essa ação do Ministério Público Federal vá avante, na retirada das barracas ali, por exemplo? É, Tom, nós criamos um movimento, né, junto com alguns deputados, alguns senadores, porque nós sabemos a importância dessa estrutura de praia para Porto Seguro. Como você mesmo falou, você frequenta Porto Seguro, hoje Porto Seguro, 90% da sua economia, ela depende do turismo. Olha aí, ó, nas barracas. A vocação hoje da cidade é o turismo. Então, e hoje, essas estruturas de praia de Porto Seguro, esses complexos de lazer, essas barracas de praia, se tornou, não é mais uma barraca de praia simples, se tornou também um atrativo turístico. Então, isso chama, faz com que o turista vá para Porto Seguro. E, como você falou, o mais importante, o que que é hoje? O que hoje é o que gera a dignidade para o pai de família? O que que hoje, realmente, faz com que o pai de família vá para casa e leve o seu sustento? É o seu trabalho. E essas estruturas hoje, só para você ter uma ideia, a questão de números, de estatística, hoje nós geramos mais de 10% da mão de obra formal de Porto Seguro, nós estamos falando da Ola Norte. Isso nós estamos falando da mão de obra formal. Quando você leva para os autônomos, que são os ambulantes, que aí você leva os taxistas, mototax, mototaxista, que você pega os terceirizados, que você pega os fornecedores, quer dizer, isso são milhares de pessoas que dependem dessa areia, que dependem desses complexos turísticos, dessa infraestrutura de praia, para garantir seu sustento. Então, nós estamos aí, fomos muito felizes, levando aí o senador Magno Malta, inclusive, esteve com a gente lá no Toa Toa, onde ele foi fazer um evento de MMA, do Pink Pride Feminino, onde hoje ele é o que começou em Porto Seguro, e teve o prazer de levar ele para mostrar a importância dessa estrutura de praia. Então, isso foi sensibilizado. Semana passada, junto com o senador Paí, do Rio Grande do Sul, junto com alguns senadores do Piauí, do Pará, onde ele montou uma frente de defesa, uma frente parlamentar, de defesa a todos os trabalhadores de praia, que dependem da areia do Brasil. A gente vai estar acampando, inclusive, nós já começamos esse trabalho junto à própria comunidade. Então, é uma forma de pressionar o Ministério Público Federal e mostrar ao Ministério Público Federal a importância desses complexos turísticos ali, como o seu, por exemplo, o Toa Toa. Então, não é nem a questão de pressionar, porque isso não é a nossa intenção de pressionar o judiciário, o procurador ou o juiz. O que nós queremos é mostrar a importância dessa estrutura. E o senador, ele foi muito inteligente na sua colocação, onde ele deixou claro para os seus pares, para os outros senadores, que a questão, por que que os juízes, quando você vai lá, você apresenta, você fala que você gera emprego, você fala que aquilo ali tem a parte socioeconômica da cidade, que depende, porque é uma realidade, a gente pode falar isso com segurança em relação ao Porto Seguro, porque quando o turismo em Porto Seguro está aquecido, você aquece uma outra segunda economia, que é o comércio. Só para você ter uma ideia, nós jogamos aí por ano, mais de 15 milhões de reais no comércio de Porto Seguro, porque isso não sou eu que estou falando, é o Sebrae. Nós contratamos o Sebrae para fazer uma pesquisa, aonde o Sebrae coloca, nessa pesquisa foi minuciosa, aonde ele coloca o pai de família que trabalha na casa estrutura, o garçom, o ambulante, se é o cozinheiro, aonde que ele compra o sapato para o filho dele? Qual o supermercado que ele compra, que ele faz, onde ele compra o alimento para levar para casa? Então, Paulo, só para esclarecer o telespectador, então, o que a gente está acompanhando nas imagens aí, há uma ameaça do Ministério Público, a retirada de tudo isso aí, não é isso? Já teve alguma determinação de retirada de algum comércio dessa localidade aí? Com certeza, nós temos aí a própria Barraca do Gaúcho, que já teve a sentença agora, mas isso vai ser... Já pronunciada já? Já pronunciada, mas nós vamos recorrer à Brasília, que é um momento de união. Então, voltando aqui, estou um pouquinho, o que nós queremos não é pressionar, mas o senador falou, então, como o próprio juiz fala, olha, se você vem aqui, quando a gente ia explicar que gerava emprego, que gerava rem, ele fala assim, se você vem aqui fazer propaganda do seu negócio, você vem no lugar errado, o que me interessa é a lei. Então, o movimento que nós estamos fazendo com o Senado, e com a Câmara de Deputados Federais, é o quê? Por isso, com a bancada baiana, é que a gente monta um dispositivo na lei, onde nós façamos o quê? Que aquelas cidades no Brasil, aqueles balneários, que dependem do turismo, que esses balneários, sejam administrados pela Prefeitura, e não pela União. Muito bem. E a fórmula de resolver o problema. Seria uma forma de resolver o problema, e uma maneira de quê? De que o juiz aí não tem mais, não, o que interessa para mim é ler, porque como o próprio senador colocou, a lei é fria. A lei, ela não se importa com o pai de família, com o cidadão que está ali trabalhando, tirando o seu sustento, para levar a comida para o seu filho. Perfeitamente. Então, esse é o nosso movimento hoje, para apoiar aos senadores aí, nessa frente parlamentar de defesa aos trabalhadores de praia do Brasil. Muito bem. Agora, vou falar aqui dos eventos que estão vindo aí, a alta estação, embora a Porto Seguro já caiu bastante movimento, janeiro e fevereiro é o pico aí, o grande número de pessoas, mas especificamente o complexo turístico, estou à toa, tem novidades aí, para os meses, os próximos meses aí, não é para trazer, para a CVC que está chegando aí, com muita gente, tem algo voltado para melhor idade, como é que é isso, Paulinho? Bom, Tom, bem ressaltado, nós, em parceria, nós buscamos, e uma das parceiras é a própria CVC, mas nós buscamos hoje, nós sabemos que no Brasil hoje, nós temos aí um mercado de, mais ou menos, 22 milhões, do pessoal da melhor idade, que são aposentados, que hoje vivem viajando pelo Brasil, e Porto Seguro, ela sempre visou o quê? De ser uma cidade direcionada para o jovem, para o turismo estudantil, ou carnaval, ou final de ano, ou festa. Então, o ano passado, nós já começamos esse projeto, e esse ano, nós estamos fazendo a segunda etapa, só que no mês de maio, que é o mês de baixa temporada, e nós estamos aí com a programação, para melhor idade, onde nós vamos ter aí palestra, falando sobre como envelhecer, com saúde, a importância da melhor idade, na questão do Brasil sustentável, onde a gente vai ter aí, aulas de dança, aulas de dança, onde nós vamos ter aí, shows humorísticos, e no dia 9, se não for engano meu, na quinta-feira, em maio, isso é no mês de maio, a gente está com o show de Sérgio Reis, muito à toa. Sérgio Reis só não pode cair do pau. É, só não pode cair do pau. Não pode de jeito nenhum. Então, assim, o que nós estamos mostrando, para o Brasil, é que Porto Seguro, também tem essa estrutura, tem essa condição, que Porto Seguro, é uma cidade abençoada, e que nós conseguimos atender, todo tipo de turista. Aí não para, né? Vem aí a melhor idade, depois vem o saco cheio também, tudo esse ano. Isso, aí julho, nós temos julho, aí termina esse evento da melhor idade, em julho, já tem o julho, que é direcionado também a família, as férias, mas também vem muito grupo estudantil de São Paulo. Em outubro, aí já vem a semana do saco cheio, mas que não é mais a semana, porque agora nós estamos recebendo os argentinos, o pessoal da SOMAX, o ano passado foram mais de 5 mil argentinos, que a programação deles começa no final de agosto, e estende até o começo de novembro. A semana do saco cheio, que era apenas na semana do dia das crianças, hoje ela começa uma semana, a última semana de setembro, e vai até a primeira semana de novembro. É o mesmo que nós queremos fazer com a semana da melhor idade. Nós estamos começando com a semana da melhor idade, e queremos transformar aí o mês de maio, como o mês da melhor idade no Brasil. Pois é, fazer uma juntada de tudo isso aí, anexar o processo, e mostrar aos juízes que a gente precisa trabalhar, precisa estudar, mas precisa também de lazer. Com certeza, Tom. Obrigado, Paulinho, um sucesso para você. Como variador, está tudo indo bem. Reeleição? Com certeza, vamos para a reeleição, temos aí muitos trabalhos, principalmente na área esportiva, porque é uma das nossas bandeiras, não só o turismo, o turismo porque a gente sabe que é um gerador de renda, é o que movimenta a economia da nossa cidade, mas eu acredito também muito no esporte, Tom, a gente tem uma bandeira levantada, em relação, principalmente direcionada a nossas crianças, aos nossos jovens, porque eu acredito nessa causa, a causa própria, também já fui atleta, e sei que hoje cada vez mais está difícil criar nossos filhos, principalmente numa cidade como Porto Seguro, que é festa todo dia, isso às vezes acaba mexendo um pouco com a cabeça dos nossos jovens, então nós estamos aí trabalhando firme, não só no turismo, mas também levantando essa bandeira do esporte, é o que eu costumo dizer, cabeça vazia, oficina do diabo, então é ocupar a cabeça dos nossos jovens, fazer com que tenha objetivo, e que cada vez mais se torne cidadão do bem, que possa transformar, que é o futuro da nossa cidade, que é o futuro de Porto Seguro, e que coloque Porto Seguro onde ela merece, cada vez mais, que é o útero do nosso país, é a mãe do Brasil, foi onde nasceu o Brasil, e que esses jovens possam ter essa identidade, e cada vez mais também poder cuidar da nossa cidade. É, chegando no Toa Toa, não pode esquecer do prato, Toa Toa com camarão, do Alimonada Maravilha, porque ele está rindo ali, o Sr. Marcelo aqui também, o Guto ali, Dona Neide, não pode esquecer disso, tem vários pratos, a cozinha é completa, mas o Toa Toa é brincadeira. Obrigado, Paulinho, pela sua vida mais uma vez, tudo de bom, hein? Obrigado, Tom. Dona, eu só queria que agradecer algumas pessoas, algumas entidades que estão com a gente, lá em Porto Seguro, que estão participando também desse movimento em defesa das estruturas de par, a presidente do CDL, a Cecília, o CDL abraçou essa causa também, a Associação Comercial, através da pessoa do GEL, a própria BIH, que é a Associação dos Hotéis, através do Michel, que são pessoas que não estão medindo esforço, e estão nessa briga com a gente também, ao próprio Miola, da barraca do Gaúcho, aonde ele também abraçou essa causa aí, estamos aí unidos, porque é um momento de unir, viu, Tom? Não só a questão empresarial, as entidades, mas também os políticos, os políticos da região, os deputados, os deputados federais, deputados estaduais, os próprios senadores da Bahia, eu acho que é um momento de união, a gente deixar a politicagem de lado, e é um momento da gente, de fato, fazer uma política direcionada para o povo, principalmente da Bahia, e da nossa cidade querida, Porto Seguro. Um abraço, Paulinho! Olha a atenção, hein! Um abraço a Porto Seguro, essa cidade maravilhosa! Visitando Porto Seguro, você não pode... de... de repente... de repente... E aí